A história da obra divina em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, teve início na década de 1970. Em 1975, chegam os primeiros membros formados em outras cidades. Em fevereiro, estabelece residência na cidade o casal Pedro Teixeira de Azevedo e Angelina Gervase de Azevedo, outorgados pelo então ministro Tetsuo Atanabe, no Rio de Janeiro. Angelina começou a prática do diorei no bairro Oitizeiro, onde residia sua irmã, Júlia Gerbelli. Em 1977, chegam as famílias de Terezinha Araújo, a Gilda Sencades de Resende, Luzinete Pereira e Olinda Martins, outorgadas em Brasília. A ministra Jane Sencades de Resende recorda com emoção a chegada da família a João Pessoa. Quando chegamos em João Pessoa, aí caiu minha ficha. Eu disse, e cadê a igreja? Não tinha igreja, não tinha nada. Mas com poucos dias, Deus, eu acredito que sempre está no comando, minha mãe foi ao supermercado, quando volta, veio com a notícia que tinha encontrado um casal no supermercado, que eram membros e se encontravam na casa da irmã, a dona Angelina, essa senhora membro, e seu Pedro, na casa da irmã da dona Angelina, na garagem, e ministravam Jorei. Aí a minha mãe pegou o endereço e nós fomos ministrar também para essa reunião. Mas era assim, uns banquinhos, as cadeiras, as pessoas chegavam, a gente já jorei. Em junho de 1978, a ministra Isaura de Araújo Belegarde e o esposo chegam a João Pessoa transferidos de São Paulo em decorrência do trabalho. O casal fixa a residência na Avenida Alagoas 873, no bairro dos Estados. Nessa época, as atividades de difusão passam a se concentrar na casa da ministra Isaura, que solicitara o altar do lar. As imagens da Luz Divina e de Meixo Sama foram entronizadas na residência do casal em 16 de setembro de 1978. A partir desse momento, ali passou a funcionar um ponto de Jorei em João Pessoa, onde membros e frequentadores participavam dos cultos diários e mensais. Em 22 de outubro de 1978, é otorgada a Maria de Paula de Lima, primeira pessoa formada na residência da ministra. Socorro Nilma, sua filha, recorda o primeiro contato com o Jorei e a dedicação de sua mãe na obra divina. Em 1978, a ministra Isaura de Araújo Belegarde, ela veio residir aqui em João Pessoa, aí ela começou a ministrar Jorei na minha mãe. E ficamos lá só observando, e disse, amanhã quando eu for pegar as crianças, eu passo aqui de novo, recebi uma semana, 15 dias, e o semblante da minha mãe mudou, sabe? A gente via uma alegria interior, que ela não tinha explicação, mas tudo era através do Jorei. E então, depois de uns 15 dias a um mês, ela aceitou ir conhecer o lar dela, a casa dela. E chegando lá, ela mostrou o altar, aí eu já entrei também para receber Jorei, assisti o culto, não entendia muito, mas tudo era diferente. E através do Jorei, as coisas começaram a ficar cada vez melhor no lar. Aí passamos a assistir os cultos na casa dela, fazia o culto mensal em chia, na casa dela, porque ela já começava a ter muitos membros. Então, ali formou-se muitos membros. Mas ela foi embora antes de se ter uma casa de reunião. E nisso, com os três meses, aí ela convidou para a mamãe participar da liturgia, para preparar as oferendas. E aquela dedicação muito bonita, o amor, o sentimento que ela tinha. Em setembro de 1979, o Jornal Messiânico destaca a expansão do Jorei em João Pessoa, e os motivos que levaram a ministra Isaura a se entregar à obra divina. Há 16 anos, eu estava desenganada pelos médicos, por um problema de vesícula, mas conheci o Jorei, e nem sequer precisei operar. Tudo melhorou por milagre. E vim parar aqui em João Pessoa, cidade que comecei a amar. Hoje faz exatamente um ano que cheguei aqui. No começo, apenas uma senhora se interessou em receber Jorei. Agora estamos crescendo, e o interesse que os jovens demonstram pela obra divina me entusiasma muito. Todos eles são ativos, e têm ideias boas, têm amor altruísta dentro de si. É uma maravilha. Tudo está caminhando certinho. Logo procuraremos um local para ser a sede da igreja aqui. Com o aumento do número de membros, foi autorizada a locação de um imóvel para uso exclusivo das atividades religiosas. Em 8 de dezembro de 1979, é realizada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama da Casa de Reunião João Pessoa, localizada na Rua Afonso Campos, 238 Centro. O culto foi oficiado pelos então ministros Miquinho Takassi e Carlos Roberto Sendas Ribeiro, com a presença de cerca de 120 membros e algumas autoridades da cidade de João Pessoa. Na mesma data, foram outorgadas 28 pessoas. Nas décadas de 1980 e 1990, diversos ministros e missionários dedicaram na expansão do jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama na Paraíba. Nesse período, a família messiânica local adquiriu o imóvel próprio à Rua Francisca Moura, 239 Centro. A escritura de compra e venda foi lavrada em 17 de março de 1997. A gente estava numa casa na esquina da Francisca Moura, inclusive. A gente só mudou três casas depois. Aí, no ano de 1995, adquirimos essa casa. Então, a unidade funcionava lá, como eu jorei, como eu jorei, e dedicávamos aqui na reforma dessa unidade. Ficávamos até a tarde da noite, dedicando, dava assistência lá e vinha para cá dedicar. Para vários membros, dedicando, se empenhando, fazendo donativo de gratidão. Foi esforço de muita gente. No ano de 1997, adquirimos a inauguração dessa casa oficial e de lá começamos a dedicar. Aí, depois, teve uma outra reforma em 2013. foi a reforma maior, foi feita, foi um ano de reforma, ficamos alugados em outro local até a conclusão dessa casa, da reforma. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Dioré Center, João Pessoa, se empenha na obra divina. música なんです, a família messiânica da Paris. João我在